Preciso alimentar um equipamento em 220V, porém, meu no-break é de saída 110V. Como alterar essa tensão? Vem comigo que no caminho eu te explico. Saudações, Francisco Júnior na área! Sejam todos muito bem-vindos ao Tecnologia com Cerveja, esse canal aí de muito conhecimento na área de sustentabilidade energética, energia solar no-break, na parceria com a Upsystem e com a Zeus GT, mas na companhia de ousadas receitas cervejeiras por puro prazer e hobby. Rapaziada, estou surpreso com um vídeo nosso, que foi postado aí nos nossos shots há um ano, dia 21 de março de 2022, E por coincidência, teve dois membros novos da família Tecnologia com Cerveja que me mandou a mesma, quase a mesma pergunta. Primeiro foi o Juliano, desculpa se eu não estou pronunciando de forma inadequada, mas o nome dele é escrito de forma diferente. Juliano, opa, tudo bem? Estou com um no-break da NHS Compact Plus Senoidal, o mesmo, o mesmo. 1000VA, 1000VA, 1000VA Senoidal. Juliano, seu equipamento aqui é em bancada, colocamos justamente para te orientar. É, de 1000VA, ele está com a etiqueta informando que a saída é para 220. Hã? Não, vamos lá, vamos lá. Quero colocar ele para rodar em 120, quero ele para ser 120, mas onde faria a troca do jumper, não tem um jumper no lugar? Medir, e realmente a saída dele é 220. Saberia como trocar para 120? Valeu, abraço. Há dois dias eu demorei essa resposta, o Juliano, justamente porque eu já estava elaborando conteúdo aqui para vocês, porque o real do nosso canal é ajudar os nossos ouvintes, ajudar a galera que está aí, sempre nos acompanhando. E lembrando, agradeço muito a participação de todos aí, a galera está viralizando o nosso canal, está ficando muito bom, a gente está quase monetizando e está auxiliando vocês. Vamos lá. O outro ouvinte aí, integrante novo também da família, é o TI, a Gasbeck. A Gasbeck. Isso. Boa tarde. Então, fazendo dessa forma, no mesmo vídeo, galera, no mesmo vídeo ainda, alteração de saída do NHS. Fazendo dessa forma, eu consigo alimentar o NoBreak com 220 e a saída dele para os equipamentos ser 110? Sim. A NHS foi a pioneira com essa tecnologia de equipamentos bivolt de saída também. Hoje, no mercado atual, eu conheço os equipamentos da TS-Chara também, que está fazendo essa alteração. Até mais fácil os equipamentos da TS-Chara. Tem uma chave aí, seletora, embaixo do equipamento. Ela é lacrada, mas você pode deslacrar e fazer essa alteração. Os equipamentos da NHS, não. Os equipamentos da NHS, o caso deste aqui, se for um equipamento que está em garantia de fábrica, não é recomendável você abrir e fazer essa alteração você mesmo. Busca uma assistência autorizada, como nós, nós somos a assistência autorizada da NHS, para fazer essa alteração, porque ela é feita na placa. Porque eu fiquei surpreso com a informação que o Juliano nos transmitiu aqui, falando que a etiqueta do equipamento estava informando que a saída é 220. Eu desconheço, tá? Essa informação dos equipamentos da NHS monovolt. Porque grande parte da linha SMS, short breaks, equipamentos senoidais, são equipamentos bivolt de entrada e saída. Sendo entrada automático e saída seletiva, ou selecionada. Então a etiqueta, vou dar um zoom aqui para vocês verem. A etiqueta, ela vem T, entrada nominal. 120 barra 220. Embaixo, tensão T, saída nominal. 120 barra 220, reconfigurável. Então, Juliano, eu acredito que você viu só o 220, mas possivelmente do lado, deva ter 120 e escrito selecionável ou reconfigurável. Porque os equipamentos da NHS, praticamente todos, exceto a linha online dupla conversão, e também tem muitos equipamentos da NHS online dupla conversão que também é selecionável. Só somente alguns, alguns com trafo isolado, que são monovolt. Tá certo? Então esse é selecionável ou configurável sim. Já estou com ele aberto e vamos fazer aqui, mostrar detalhado para você, não ter erro aí. Agora, se você está falando da etiqueta da caixa, esse equipamento é do nosso estoque, tá pessoal? Eu abri ele aqui só mesmo para fazer esse vídeo para vocês. Na caixa, sim, ele vem formando no nosso estado, para nós, tensão de saída nominal, 120 volts. Eu achei um erro, né? Deveria também ter colocado aqui selecionável ou configurável. Porém, eles colocam 120 volts, porque para nós, nós adquirimos somente equipamentos com tensão de saída 120, 110 volts. Só quando o cliente necessita de uma saída 220, que nós alteramos. Então, ele está identificando qual é a configuração desse modelo. Às vezes, no seu estado, os seus fornecedores têm o hábito de comprar e pedir para a fábrica. Olha, eu quero com saída 220. Eles vão mandar com saída 220, mas não quer dizer que não é selecionável, beleza? Vamos para a bancada e fazer essa alteração junto com vocês. Pessoal, primeiro passo, como qualquer outra manutenção, eu indico sempre a gente desconectar as baterias. Esse pino aqui da NHS, ele tem uma travinha, necessita-se de usar um alicate. Não é tão fácil retirar. Vamos tirar o janto. É um equipamento que trabalha com 24 volts, duas baterias em série. Olhando para a parte frontal do equipamento, você vai virar o equipamento para o seu lado esquerdo. Do seu lado, o oposto das conexões da bateria. Tá certo? Então, vamos virar o equipamento. Eu vou fazer um zoom aqui para a gente ver com riqueza em detalhe. Eu queria só mostrar o lado. É o lado onde estão as conexões do transformador. O lado oposto das baterias. E eu vou mostrar para vocês aqui o jumper e como que a gente vai alterar essa tensão. Olhando agora aqui de forma panorâmica, a gente consegue identificar um jumper, onde está escrito centro, que é o ponto comum. E aqui, onde o jumper está fechando, eu tenho aqui 120 volts. E se você perceber, você tem um vago aqui do lado, onde está escrito 220 volts. O que nós vamos fazer? Nós vamos retirar esse jumper. Vamos estanhar aqui. Para facilitar na remoção. Tá? Lembrando, sempre trabalhamos com o nosso estanho. Mais prático, mais fácil. Vou utilizar a própria pinça. Mas se você não tem uma pinça, pode utilizar até mesmo o seu alicate de bico. Ó. Não precisa nem sugador, pessoal. É só você aquecer mesmo. É um jumper de cobre, tá? Então... Retirei o jumper. Fácil. Agora vamos aquecer e colocar ele para a parte 220. Vou estanhar novamente. E a nossa alteração de saída está concluída. Vamos fazer uma higienização aqui, para tirar todo esse verniz, né? Agora vocês podem perceber que o meu jumper está do centro para o 220. Vamos aos testes? Se você está gostando deste conteúdo, se este conteúdo está sendo produtivo aí para suas manutenções, deixe aí suas gratificações, seu like, se inscreva no nosso canal, está postando aí frequentemente dicas como essa que pode agregar muito no seu conhecimento e nas suas manutenções. Vamos lá para a energização do nosso equipamento e teste para ver se deu certo. Vamos energizar novamente, né? Vai sair uma faísquinha aqui. Não se preocupe, tá, pessoal? Não precisa ter medo, ó. Viu? Um estralozinho, é a nossa placa, alimentando todas as suas partes de fonte, né? Seus capacitores. Vamos ligar ele aí direto na tomada, né? É um equipamento novo, é um equipamento que nós tiramos da caixa. Vamos ligar ele, primeiramente, via rede e vamos analisar se a nossa configuração de 220 deu certo. Tá aí, pessoal, saída do nosso equipamento 220 volts, é um equipamento de linha senoidal. Eu colocando tanto o multímetro True RMS quanto o multímetro convencional, né? Se você não tem um True RMS, vou colocar aqui o multímetro convencional, tá? O multímetro comum, ele vai te dar a tensão exata de 220, tanto via rede quanto via bateria. Funcionamento via bateria, o equipamento apaga, o LED azul, sinaliza com o LED amarelo. Ele vai dar um apito. Aí, nega, isso é interessante, esse funcionamento via inversor, que é, ele vai acelerando os apitos mais de forma, vai dar 2, 3, 4, 5, pip, 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 5, ele tá no fim da autonomia. Você pode ver que é um equipamento novo, ele tá com a bateria com total carga, tá? E por que que eu mencionei sobre o multímetro? Ele é um SME, ele é um equipamento senoidal, então não tem uma diferença. Mas se ele não fosse um equipamento senoidal, tem um vídeo aí no nosso canal que eu explico. Essa tensão via inversor, essa alteração é a mesma, tá, pessoal? Só tô passando essa dica pra vocês entenderem, vai achar que eu falo, não, essa tensão aqui tá 180, não, não tá 180. Se o NoBreak não é um equipamento senoidal e o multímetro não é um True RMS, é natural ter uma tensão de 180 volts no multímetro comum. Só o multímetro True RMS que vai fazer essa leitura, tá? Se você tá pegando aí a linha Mini, a linha Compact Plus sem ser senoidal, ele vai dar essa tensão aí de 185, 190 volts no máximo com o multímetro comum, tá? Voltar novamente pra fazer o sincronismo de rede, sincronizou rede, funcionamento normal. Galera, espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse conteúdo, tô sempre aqui fazendo conteúdo aí pra galera. Eu agradeço muito, viu, pessoal, e sempre que eu puder eu vou estar respondendo, demora um pouquinho, vocês me desculpem pela demora e resposta, a vida é corrida demais, nosso dia a dia aqui na empresa é muito cheio, mas eu agradeço muito de coração a resposta que a gente tá tendo com relação a esse canal que a gente fez por puro prazer, né, passar conhecimento, transferir conhecimento, né, eu acho que a dívida da vida é essa, a gente semear isso, não guardar esse conhecimento, não reter isso. Tem muita gente que me mandando perguntas e respostas, eu recebo perguntas todos os dias, às vezes eu demoro um, dois dias pra responder, mas respondo. E na medida do possível que você me mandar uma pergunta, se eu ver que é um conteúdo que vai atender uma demanda, né, vai ajudar mais pessoas, eu não vou responder, eu vou tá fazendo vídeos como esse. Eu agradeço mais uma vez pela participação, pelas suas gratificações, fiquem todos com Deus e até a próxima.